Olá meus amigos do YouTube, hoje eu estou aqui mais uma vez para fazer um unboxing de um relógio Um relógio da marca Diesel Está aqui o detalhe da caixa, que todo mundo já conhece Uma caixa em couro Uma cor bege Muito bonita Com costura bem reforçada Alguns detalhes na caixa Que comprova que o que está dentro é um produto original E é original Agora vou abrir a caixa Vou deixar aqui o relógio que vem sempre com essa almofadinha Deixar ele aqui assim Está aqui o manual Deixar essa caixa Deixar ele aqui assim O manual que também tem Em língua portuguesa Está aqui Modelo DZ4296 E está aqui O diesel Modelo DZ4296 Acho que é isso mesmo 42 4296 DZ4296 Não sei se a câmera está focada bem DZ4296 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 Ele já está certo Está aqui com uma película No vidro Que eu não vou arrancar agora por enquanto Pulseira toda em couro Na cor marrom Está aqui também Está aqui também o detalhe Aqui Também diesel Vou abrir ele para A gente poder ver melhor Os detalhes no fundo Está aqui também Escrito Por dentro É um relógio Como eu já disse Original E agora Vou dar uma pausa no vídeo E Vou colocar ele no pulso Para a gente ter uma ideia Pronto Já tenho ele aqui no pulso É um bocadinho pesado Muito elegante Muito bonito Gostei É isso É o relógio da diesel 10 bar Modelo DZ4296 Obrigado por assistir o vídeo E até a próxima